Oi gente, hoje para a nossa aula de filosofia, olha só, nós estamos hoje fazendo uma revisão de todo o assunto que foi visto na unidade 2, eu e o planeta, ok? Então, o que foi que eu fiz? Eu elaborei oito perguntas, ok? Para que vocês procurem as respostas, façam uma pesquisa no próprio livro de vocês, vocês vão encontrar as respostas para todas essas perguntas. Então, vamos lá. Eu já escrevi todas aqui, mas eu vou ler e explicar cada uma delas, ok? E na próxima aula a gente faz a correção de todas essas perguntas, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira pergunta, por que precisamos cuidar desta grande casa que é o planeta Terra, certo? Por que você acha que nós devemos cuidar? Qual é o seu pensamento em relação a isso, tá bom? Mesmo que você não tenha uma resposta pronta sua, lendo a unidade você vai encontrar as respostas. Dois, explique o conceito de responsabilidade desenvolvido pelo filósofo Hans Jonas. Aqui no livro também você vai encontrar a explicação para esse conceito de responsabilidade que ele elaborou, tá certo? Dê exemplos de como, três, dê exemplos de como cuidar do nosso planeta. O que cada um de nós, seres humanos, deve fazer, certo? Para cuidar bem do nosso planeta. Quarta questão, o que é um planeta telúrico? Nós falamos sobre isso nas outras aulas. Então, lendo a unidade você vai encontrar a resposta para essa pergunta também. Quais os planetas telúricos do Sistema Solar? Na unidade também você vai encontrar, leia bem direitinho. Sexta questão, quais os planetas que fazem parte do Sistema Solar, de todo o Sistema Solar? Nós fizemos até o Mobiling. Lembra quem fez na aula de Filosofia, uma das últimas aulas? Sétima questão, qual astronauta viu a Terra de um ponto de vista exterior, de fora, pela primeira vez? Lendo também você vai encontrar a resposta. Oitava questão, quem foi o primeiro astronauta a pisar na Lua em 1969? Então, gente, são oito perguntas, é um TD, onde você vai pesquisar no seu livro, lá na unidade 2, Eu e o Planeta, para poder responder todas essas perguntas. Eu garanto que vai ser fácil e que você vai conseguir fazer isso sozinho. Aqui você vai precisar de quê? De atenção e leitura, tá bom? Então, até a próxima aula, quando nós voltaremos para fazer a correção desse TD, tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau. Como hoje é sexta-feira, eu vou desejar para vocês um ótimo final de semana. E até segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.